CREEDO EU VIA O ALIENISNA CHAMA A POLICIA CHAMA A POLICIA UFÓLOGOS EU QUER OUFÓLOGOS UFÓLOGOS FALHA BOCA É UFÓ... BLÊU 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 UÉ Cadê a Laura que não vai... Me encher o saco deixa eu de novo BLÊU 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 Que ela? Tá mitoconista? Tá mitoconista? Bléu, 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 bléu! Bléu, 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 bléu! Bléu! Ah, ela não tá me escutando! Deixa eu ver se eu vou mais alto. Bléu, bléu, bléu! Não tá escutando, o que sabe? Bléu, bléu! Bléu, 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 bléu. Ah, tô nem aí. Tá mitoconista? Que música é essa? O que? Por que que você tá requebrando tanto? Não, tô requebrando, bléu, 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 bléu. Tá sim, me achei pra você ver. Porque você entrou no meu quarto sem bater. Ah, é, 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 era a regra dos gêmeos, né? É, quarto de menina e quarto de menina. Ah, desculpa, desculpa. Não pode entrar sem bater. Tá, é mais Laurin. É. Laurin, por que você... Bate na porta. Não fecha na minha cara. Bate na porta. Ah, desculpa. Quem é? É o Benjamin. Benjamin é da onde? Benjamin, seu irmão que mora na... Tá bom, pode entrar. Tá, obrigado, obrigado, obrigado. Mas o que é isso de dar mitoconista? Você não sabe? Dá mitoconista. O que que é isso? Para, Benjamin, não posso falar. Tá, tá bom, desculpa, desculpa. Não é besteira. Não, mas olha só, eu não acredito que você ainda não conhece. Eu acho que até o Pablo já conhece e você não. Sério? Não, mas eu nunca vi falar. Todo mundo já conhece. Ah, já conhece? Eu vou... Esse daqui é mais contagioso. Bleu, 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 bleu. Beijo, não vai brincar de bleu, 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 bleu. Deixa eu ficar aqui. Vamos, vamos, faz bleu, bleu, bleu. Tá mitoconista? Ah, ah, tá mitoconista? Ah, tá mitoconista? Não gostei de nada disso, tem que fazer alguma coisa. Que que foi, Lauren? Volta aqui, meu irmão lindo do coração. Lindo, mas lindo de todos os gêneros. Vai pedir alguma coisa, né? Como você sabe? Ah, você tá me agradando, nunca que me agrada. Não, meu amorzão lindo da mana. É assim, eu quero pedir. Que que você quer, joinha de cremosa? Olha só, é o seguinte. O que que é, Lauren? Dez com dez é vinte. Me pegou na minha piadinha. Já me tocou cita? Olha só, agora eu falo, vem cá, vem cá. Tem que falar, senão eu vou voltar pro meu quarto e fazer meu bléu, bléu, bléu. Pêchame, senta na cama. Senta, mas eu já consigo pular. Bléu, bléu, bléu. Não, pêchame, escuta. Tô sentado. Só que você não conhece o etezinho do Dami do Cossita. E que? Eu nem sabia que era esse. É, ele é verdinho e compridinho, fica assim, Dami do Cossita. E essa bundinha reclamando aí? Não, conta pra mamãe. Tá bom, mas o que que você quer? O que que tem esse etê? Vai ter um show dele hoje. E daí? Eu nem conheço ele. Eu preciso ir, Benjamin. Precisa ir é nada. Mas eu preciso de você, meu irmãozinho. Por que que você precisa de mim? Tem que ser acompanhante? É porque você é comigo e nós somos os dois gêmeos, ué. Vai falar com o Bléu. Benjamin! Benjamin volta. Bléu, 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 bléu. Benjamin! Não! Entrou sem bater. Bléu, bléu, bléu. Eita, breula! Pronto, já tá bom? Pode entrar, bléu, bléu, bléu. Olha só, eu te ajudo. Olha pro céu. O que que aconteceu aqui, Benjamin? Laurinha, é teto solar. Quando que instalaram isso, Benjamin? Laura, instalaram agora porque tá muito escuro. Entendi. Bléu, bléu. Ó, pra entrar no meu quarto tem uma nova regra. O quê? Tem que se confessar a cama, subir nela e fazer bléu, bléu, bléu. Ah não, Benjamin. Sim, você não quer uma ajuda com o E.T.zinho lá, não sei o quê? Mas, Benjamin, você... Bléu, bléu, bléu. Laurinha, pode fazer. Só uma vez. Ah, tá bom. Vai. Bléu, 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 bléu. Ah, você é muito engraçado, Laurinha. Pratinha. Que fofa. Chega, garoto. Tá bom, tá bom. Peça agora ajuda porque agora... Faz de novo. Não, conta isso pro Blábulo. Tá, tá bom, tá bom. Fala, fala o quê que você quer. Ah, você precisa ir comigo pro show. A gente tem que entrar escondido e ir lá ver o... Tá mitococita? Tá mitococita. E você tem que dançar junto. Eu vou ter que dançar junto? Sim, vem cá que eu vou te ensinar a dança pra você ensarar. Vai, fala aí. É assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde, vai. Ah, a gente vai andando assim. Tá mitococita? Ah, ah. Tá mitococita? Ah, ah. Oh, my God. O que é isso, Benjamin? Não, só combinei. Meu Deus. Tá, eu vou tentar então. Vai, vai você, vai. Dá mitococita, ah, ah. Dá mitococita, ah, ah. Foi certo? É só. Primeiro é dá mitococita, ah, ah. Dá mitococita, ah, ah. Ah, entendi. Vai, vai. Um, dois, três e... Vai, vou fazer com você, vai. Dá mitococita, ah, ah. Dá mitococita, ah, ah. Ah, isso, Benjamin. Eu aprendi, eu aprendi, tá bom. Agora a gente já tá pronto, olha só, esse daqui é... Eu prefiro bléu bléu bléu. Não, Benjamin. Depois você canta bléu bléu bléu. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Eu ganhei minha vida hoje porque você cantou bléu 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 bléu. Vai ser às seis horas. Todo tem que fazer bléu bléu bléu. Seis horas? Seis horas. Vamos se preparar, então. Vamos lá, eu vou ver. Tá mitococita. Tá mitococita. É, credo, sai de mim. Bléu 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 bléu. Você tá ca... Tá mitocita. Você está sendo intimidada pelo meu bléu 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 sendo toda contagiada. Vamos lá, todos nós. Bléu 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 bléu. Ah, Léo, por que a gente tem que vir escondido? Por que? O quê? E essas asas verdes? Como que você mudou sem eu ver? Agora que você foi ver... Hã? Agora que você foi ver... Sim. Eu peguei tinta das árvores. Tinta das árvores? Árvores. Ah, você tá falando igual um carioca. Não tô falando, não. Tô até com medo que me roube. Que isso? Tô brincando, meu irmão. Eu tô brincando. Eu tenho amostões. Você ama meus amigos carioca pra te deitar na porrada, por que você falou isso. Vai me deitar na porrada? Vai deitar como na porrada, Léo? Onde que é o show? Hã? Sobe aqui, Léoquinha. Onde que é o show do bicho? O quê? Credo, eu vi um alienígena. Chama a polícia. Chama a polícia. Ufólogos. Eu quero ufólogos. Ufólogos. Fala a boca. É ufólogos. O menino do Acre. Menino do Acre. Deixa-me. Será que ele vai ver as minhas asas verdes que eu pintei pra ele? Ele tá cheirando pra você lá, ó. Ai, meu Deus. Eu tô mentindo, tô mentindo. Que show mais estranho. Dá-me tu cosita, Léo. Ai, meu Deus. Ele tá lá assinando pra mim. Me abraça. Me abraça, seu lindo. Seu lindo. Olha quanta pessoa... Nem tão prestando atenção. Mas é porque... Olha lá, olha lá. Ele tá dançando, Benjamin. Olha lá. Que tosco. Dá-me tu cosita. Fala, Benjamin. Do jeito que a gente ensaiou. Vamos. Não, não. Eu falei que ia te trajer, Léo. Benjamin. Não beijo ninguém. Agora. Tá bom. Vamos lá. Um, dois. Dá-me tu cosita. 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 Ah, ah, ah. Au. Ai, ele é tão lindo. Peixe-me. A gente podia... Lauri. Já que eu amo... Calma, calma, calma. Já que eu amo a minha irmã, eu vou tentar fazer uma loucura. Oi, dá-me tu cosita. Oi, tiozão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Peixe-me. A gente vai subir no palco com ele. Dá-me tu cosita. Ah, ah. Dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Ah, ah, ah. Dá-me tu cosita. Lauri, você está no palco com ele. Eu vou morrer. Eu vou ter um negócio no meu coração. Meu Deus, essas luzes são fortes. Mas dá-me tu cosita. Deixa-me com ele. Meu Deus, vai. Dá-me tu cosita. Ah, ah. Dá-me tu cosita. Ah, ah. Dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Ah, ah. Eu não tô gostando dessa história, não. Eu tô. Ah, é. Eu se... Ah, ah. Que é isso, Benjamin? Gente, eu quero um sofá aqui pra mim. Alguém consegue um sofá? Uma cama. Eu quero uma cama. Por que você quer uma cama? Dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Benjamim. Consegue uma cama pra mim? Eu tenho uma cama aqui. Como que você tem uma cama, Laurin? Porque eu ando com camas no meu bolso. Como você anda com camas, Laurin? Aqui, Benjamin. Dá-me tu cosita. Coloca mais duas. Mais duas? Sim, quer uma pra cada um. Vamos. Todo povo cantem agora. Todo povo. Ixi, tem tanta cama aqui. Olha só. Laurin, empurra essa cama. Laurin. Deixa eu empurrar aqui. Agora, dá-me tu cosita. Você sobe no lado esquerdo e a Laurin no lado direito. Quê? Sobe um em cada lado. Vai. Eu vou dominar essa priola porque eu não gostei de dar-me tu cosita. Vai, dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Sobe do meu lado. Vem. Agora ele entendeu, viu? Ah, tem que falar em... Alienes inês. Tem que falar alienes inês. Sobe aqui. Vocês vão repetir assim comigo, gente. Me escuta? Me escuta. Me escuta. Eu tô escutando. 1, 2, 3 eu vou fazer assim. Eu vou fazer depois e vocês repétem-se. Bleu, blreu, 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 bop. Eu me recuso. Todos? 1, 2, 3, bop. Blau 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 Bla BLEU, 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 BLEU. Dabitucosita, BLEU, BLEU, BLEU! Dabitucosita, BLEU, BLEU, BLEU. Ó o menino tava olhando! Tô descantando dabitucosita do Bleu! Bleu, 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 Bleu!